Olá, você que me acompanha pela ITV, canal 24 da NET. No programa de hoje eu recebo o advogado criminalista Adriano Alves, com atuação em direito público e eleitoral e pós-graduado em direito processual pela PUC e diplomado em direção de programas e políticas sociais e realizou diversos cursos de preparação. Seja bem-vindo, doutor Adriano. Obrigado. Doutor Adriano, quais são as novidades eleitorais para o ano de 2018? Bem, em 2018 as eleições contam com algumas novidades. Talvez uma delas, uma das novidades, e que não está diretamente prevista em lei, diz respeito ao abuso de poder religioso, que vai caracterizar de uma certa forma quando os políticos, dentro da igreja, pedem voto. Isso é uma novidade na jurisprudência, uma novidade na legislação eleitoral, mas é uma tendência que vem sendo sedimentada. Uma segunda novidade é a internet. Internet, em 2018, promete ser o grande motor, carro propulsor das eleições de 2018. E aí aparecem várias situações, né? Tanto na propaganda eleitoral, algumas coisas é permitido, outras coisas não são permitidas. E, especialmente, relações relacionadas a fake news também. É um conjunto de situações que acaba sendo novidade para 2018. Doutor Adriano, então como é que funciona o abuso religioso? Para pessoas que não sabem o que é isso. É o candidato que vai numa instituição religiosa e pede voto na igreja? Como que é? Explica um pouco sobre isso aí. Olha, Vinícius, a questão do abuso de poder religioso, ele está sendo discutido ainda entre os juristas, entre o Ministério Público já demonstrou que vai haver uma repressão muito forte, uma fiscalização muito forte em relação a isso. Mas ainda não existe julgados ainda, né? Os julgados que tem, eles são pontos específicos e são gritantes. Mas nós percebemos que haverá um endurecimento em relação a isso. O que já podemos ter certeza que é uma conduta proibida é o candidato, ele está numa igreja indiferente de qual denominação seja, ele sobe até o altar ou púlpito e fala que é candidato, que conta com apoio e fala seu número. Isso é uma conduta vedada. Isso pode ter certeza que vai gerar problemas aí, tanto pro candidato ou até mesmo pro líder religioso. Mas aí num caso fora da igreja, o candidato pode panfletar na porta da igreja? Existem divergências. Como eu te disse, ainda não foi, não existe uma jurisprudência consolidada. Existem entendimentos que do portão pra fora seria permitido, porém é preciso cautela. O Ministério Público Eleitoral deixou bem claro, vem se posicionando de uma forma bem clara, que vai existir uma punição e uma fiscalização muito grande. Então a nossa orientação é assim, vamos tentar manter um pouco de distância de propaganda eleitoral e de igrejas. Preferência que faça do outro lado da rua, que faça em outro momento. Mas na porta da igreja não seria aconselhável nesse momento. Doutor, em relacionado à internet, o senhor comentou que agora, esse ano 2018, os candidatos vão poder usar mais a internet. Em que sentido? Divulgação, patrocínio? É, as redes sociais, em especial Instagram, Facebook, existe aquele chamado impulsionamento, né? É o link patrocinado, quando você paga uma publicação, você paga pra empresa mostrar aquela sua publicação pro número maior de pessoas, né? Isso aí acaba sendo uma novidade agora pras eleições, né? Os políticos, os partidos políticos, os candidatos e as coligações vão estar usando desses mecanismos. As pessoas já podem até, no Facebook já existem vários, né? Já localiza lá. Mas a grande questão é assim, precisa aparecer naquele anúncio o CNPJ, o número do candidato, o nome do candidato e a descrição que se trata de propaganda eleitoral. Não é um impulsionamento comum, é um impulsionamento específico. Houve várias reuniões no TSE com as empresas de tecnologia, né? Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, pra que tudo isso fosse organizado de uma forma que pudesse haver uma fiscalização não só quanto à propaganda, mas quanto à prestação de conta de toda essa publicidade. Outra questão que é importante destacar aqui é assim, o eleitor, ele pode compartilhar, pode comentar, ele não tem problema nenhum, ele ajudar o seu candidato. Agora, o que ele não pode fazer é ele impulsionar no Facebook, ele pagar na rede social pra divulgar a candidatura do seu candidato. Isso não pode, é uma conduta vedada. Olha que interessante. Então você que tem um amigo candidato aí, você não pode patrocinar no Facebook ou no Instagram o trabalho dele, é isso, doutor? Exatamente. E o candidato, então, ele tem que sair o CNPJ e ele presta conta disso? Ele presta conta de todo esse procedimento aí. E tem algum limite máximo pra fazer isso? Olha, os limites, ele é vinculado conforme a candidatura, né? Pra deputado estadual existe o limite de um milhão de reais, pra deputado federal o limite de dois milhões e meio pra gastos de campanha, e dentro desse valor total existem especificações proporcionais de quanto que se poderia gastar em cada campanha. Doutor, quais são os crimes recentes sobre direito eleitoral? Olha, recente nós não temos muita coisa, mas a gente tem aqueles mais recorrentes, né? Que é o que percebemos que é possível acontecer mais. Pro dia da eleição, é preciso tomar cuidado com um crime que é descrito no código eleitoral, que é a aglomeração de pessoas próxima à escola onde vai ocorrer a votação, aglomeração de pessoas buscando captação de votos. Tipo boca de urna? É, exatamente isso, mas aí é aquela questão, né? Dez pessoas, cinco pessoas com bandeira, com material, com carro, a aglomeração de pessoas vinculadas a um mesmo candidato, a um mesmo partido, se manifestando quanto aquele partido pode caracterizar um crime eleitoral. Um outro crime que precisamos destacar, que às vezes ele não é muito explorado, mas é muito sério, é a questão de depredação. É quebra do material da propaganda eleitoral. Por exemplo, o candidato tem seu material de campanha e ele está trabalhando aquele material e de alguma forma esse material é destruído. Então, impossibilitar, inutilizar, destruir material de campanha pode ser caracterizado crime eleitoral. Então, por exemplo, se eu posso rasgar o papel do candidato, o que eu não posso é pegar tudo dele e jogar fora, é isso? É, aí é essa linha de, essa margem de interpretação que a gente tem que ter, né? A gente não pode afirmar que você rasgar um santinho seria crime. Mas, por exemplo, o candidato ali, ele tem na frente do seu comitê aquela placa maior que é autorizada a colocar, né? E, de repente, você vai lá e quebra aquela placa. É um crime eleitoral. Crime eleitoral. É um crime eleitoral, sem sombra de dúvidas. E vai manter, eu chego, é para afletar na rua? Isso pode? Olha, um outro ponto que a gente está vendo muito pelo Ministério Público Eleitoral é a fiscalização quanto àquela chuva de material na véspera da eleição. Isso aí cada vez mais está sendo fiscalizado e o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, já se posicionou de uma fiscalização muito forte em relação a isso. Na verdade, isso nunca pôde, né? Fazer aquela chuva, o derrame de santinho, né? Tem pessoas aí, né, doutor? Que caem, vai voltar, caem, escorrega no papel. É, chega a ser, e talvez não seja necessariamente isso, né, que vai garantir ali a diferença no resultado eleitoral. Mas não pode, isso aí não pode. Na véspera da eleição, aquele derrame de material não é uma conduta apreciada aí na Justiça Eleitoral. Doutor, muito se fala sobre improbidade administrativa. O que seria isso? Olha, o eleitor, para ser candidato, para ele registrar a sua candidatura, a lei exige alguns requisitos. Entre esses requisitos, ele é preciso que seja filiado a um partido político, precisa ter uma idade mínima, no caso, para vereador 18 anos, deputado 21, enfim. Certidão criminal, ele não pode ter condenações criminais referente a vários crimes, né? Vários crimes, se o sujeito for condenado, impossibilita que ele seja candidato. A questão da improbidade, ela é mais pontual quando se fala na lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela deixa claro as situações que impossibilitam a pessoa ser candidato a qualquer cargo eleitoral, eletivo. Tá. Lá fala o quê? Que as pessoas, o que pode trazer a inegibilidade, o que pode impedir o sujeito de ser candidato? Quando ele é condenado por improbidade administrativa, de uma forma dolosa, por ter causado prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Isso é o que diz a lei da ficha limpa. Bem, dito isso, muitas pessoas que são condenadas por improbidade podem sair candidatos, a vereadora, a prefeito, a deputado, sem problema nenhum. O que acontece é que o Ministério Público sempre faz aquela investigação prévia e quando ela localiza que o candidato teve algum processo e, porventura, teve alguma condenação, ela faz a impugnação para que dentro do processo judicial eleitoral de registro da candidatura seja verificado se há condição de ser candidato ou não ser candidato. Bem, o registro da candidatura, ele é deferido quando esses requisitos de inegibilidade não estão presentes. Então, assim, falando de improbidade administrativa, nem sempre uma condenação de improbidade administrativa leva à inegibilidade, leva à impugnação do mandato. Porque algumas condenações de improbidade administrativa não trouxeram prejuízo ao erário, não trouxeram muito menos enriquecimento ilícito. Então, por mais que tenha lá sentença de improbidade uma suspensão de direitos políticos de 3, 5, 8 anos, a questão de inegibilidade é só a justiça eleitoral que pode definir. Mesmo com a condenação em suspensão de direitos políticos, ela não é automática. Após o registro da candidatura, a justiça eleitoral vai verificar se naquela condenação e com suspensão de direitos políticos, os critérios para impedir a candidatura estão presentes. Por isso que a gente acaba verificando, né? Muitas pessoas que, apesar de ter algumas condenações de improbidade administrativa, sendo uma condenação injusta ou não, saem candidatos e continuam exercendo o mandato. Então, na verdade, eles estão questionando e você tem que se defender, é isso? Exatamente isso. A função do Ministério Público é essa, é fiscalizar, né? Em todas as áreas, em todas as matérias. Agora, na questão eleitoral, principalmente, o Ministério Público, sempre quando percebe que pode haver algum requisito que impeça o registro daquela candidatura, o Ministério Público faz a impugnação para poder fazer uma pesquisa mais afunda. Se for encontrado algum empecilho para registrar a candidatura, ok. Se não, continua e o candidato sendo eleito vai exercer seu mandato tranquilamente. Doutor, e o Ministério Público precisa ser provocado para fazer isso ou não? Não, não necessariamente. Não necessariamente. O Ministério Público, ele por si, ele já faz esse trabalho de fiscalização. Mas pode acontecer de alguém? Pode. Pode? Pode, pode. As pessoas podem, o Ministério Público, ele trabalha de ofício, né? E trabalha também por denúncias. Então, se tiver uma denúncia, um aviso junto ao Ministério Público de alguma causa para impugnação ou, inclusive, alguma propaganda irregular, gastos irregular de campanha, essas denúncias podem ser feitas ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral e vão ser apreciadas e investigadas, né? Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, entrevistado é o doutor Adriano Alves. Doutor, votar em branco resolve? Votar em branco e o voto nulo não resolve nada. Não resolve nada? Não resolve nada. A melhor situação é ir e votar no candidato que você tem afinidade, aquela pessoa que você acredita nos projetos políticos, e garantir o seu voto. Existe um mito, né? Que se 50% dos votos forem anulados, branco ou nulos, a eleição é anulada. Isso é um grande mito, é uma grande mentira. Para você ter ideia, a gente pode dar um exemplo, que é um exemplo até absurdo, mas é um exemplo muito desusado pelo professor Rodolfo Viana, em Minas Gerais. Ele disse que se tiver três eleitores na eleição para presidente, dois eleitores votar no candidato A e um eleitor no candidato B, o candidato A está eleito com 60% dos votos. Válidos. O resto pode todo mundo ficar em casa e ninguém votar. Agora, uma coisa que precisa ser destacada é assim, uma nova eleição só acontece quando o candidato que ganhou a eleição é caçado. Se de alguma forma ocorreu ilícitos eleitorais, condutas vedadas, enfim, se a justiça eleitoral resolve caçar o registro da candidatura ou o diploma do candidato eleito, e esse candidato eleito é caçado, aquela história de que o segundo assume a cadeira não existe mais. Não existe. Não, a eleição é cancelada e é feito um novo pleito eleitoral. E todos os candidatos que participaram dessa eleição, exceto o que foi caçado, podem participar de novo da eleição. Então, assim, votar branco e nulo não resolve nenhum problema no nosso país. A cidade de Pirapora, do Bom Jesus, aqui da nossa região, aconteceu isso. O prefeito deu certo a candidatura dele, aí chamou as novas eleições, alguns vereadores, o próprio prefeito também, o outro de Mairinque, o Peixinho, né? Mairinque, Peixinho. Peixinho, você é a mesma coisa, o prefeito foi caçado, tirado do cargo, aí fizeram uma nova eleição e ele era vereador, e ocorreu o cargo de prefeito e ganhou a eleição. Existem algumas cidades no estado de São Paulo, não vou conseguir me lembrar exatamente quais, mas, se não me engano, existem cerca de cinco ou seis cidades que agora no pleito do dia 7 de outubro, além de escolherem deputados estaduais, federais, senador, governador e presidente da república, também vão escolher o prefeito. Olha só. Então, votar em branco não resolvem, dia 7 de outubro, escolham, por que opção tem, né, doutor? Opção tem, né? Sempre tem, muitas opções. Basta o eleitor, ele escolher dentro de todos os candidatos, aquele candidato que ele acredita que vai representar a ansiedade popular. Doutor, e esse ano, o que a pessoa vai votar? Porque muitas vezes a pessoa está assistindo e não sabe, esse ano a eleição eu vou votar para presidente, o que mais eu vou votar? Olha, a eleição é para deputado federal. Então, eu começo na urna, lá. Chego na urna. Começa na urna. E essa é uma das diferenças, porque sempre foi deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da república. Houve uma certa mudança. Agora é deputado federal, estadual, governador, senador e presidente da república. Na verdade, dois senadores, né? É duas vezes para senador. Essa eleição, o eleitor vai votar para dois senadores. Vamos ser eleitos dois senadores. Então, é uma quantidade grande de candidatos. Aquele eleitor que realmente ele quer usar o seu poder de voto para ajudar a decidir, precisa anotar todos esses números aí, porque tem bastante vagas aí, bastante candidatos aí para serem votados. Você encontra alguém na rua, doutor, a pessoa fala, mas esse ano eu não vou votar em ninguém. A sua gestão é que você vote. Porque mesmo que o seu candidato, você votou e o seu candidato não supere a expectativa, pelo menos você fez a sua parte. Sem sombra de dúvida. A gente precisa participar, né? Precisa estar votando. Por mais que a insatisfação popular é muito grande, e com razão, existem muitas coisas acontecendo que desagradam muito a sociedade brasileira, a única forma democrática de se alterar isso é pelo voto. Não existe uma outra forma na nossa sociedade de alterar as coisas que não estão dando certo. A única forma é o voto popular. Muito se fala, né? Em golpe, em mudar, tem que acabar com o Congresso e tem que fazer isso. Muito já foi feito no nosso país, muita coisa já aconteceu. E pode ter certeza que a democracia, por mais que ela não resolva todos os problemas, ela é uma das melhores formas de se administrar um país. Precisa haver o voto. As pessoas precisam estar votando e escolher certo. A grande questão é estar escolhendo certo, né? Isso principalmente nesse ano. Porque em 2018 a gente está comemorando 30 anos de Constituição Federal. E é num ano que se comemora 30 anos de Constituição Federal, de Constituição Democrática, que a gente vê, de repente, os militares, vamos assim dizer, né? Tomando, de repente, um cenário, se tornando peça do cenário político, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte da democracia. Doutor, o que faz um senador? Olha, o senador, ele é diferente do deputado federal. O deputado federal, ele representa o povo. Ele representa a população do seu estado, na Câmara dos Deputados. O senador, ele representa o estado. Ele representa a instituição do governo do estado. Vamos colocar dessa forma. A diferença dessas duas câmaras, né? Que a gente, no Brasil, tem um sistema bicameral, a Câmara e o Senado, ela sempre, uma entra com... Uma, ela inicia um projeto e a outra faz a revisão. Então, o senador, ele, no final das contas, ele tem uma função muito parecida com o dos deputados. Mas com um poder a mais, vamos assim dizer. Até porque cada estado tem três senadores. E o estado de São Paulo, por exemplo, tem mais de 70 deputados. Mas, então, o senador, são três por cada estado. E essa é a diferença básica entre os deputados e os senadores. E o deputado estadual? É, o deputado estadual, ele, a representatividade dele é dentro do estado, né? Os deputados federais, ele representa o povo no Congresso Nacional, nas decisões que vão ser tomadas nacionalmente. Os deputados estaduais representam essa mesma população, mas nas decisões dentro do estado. E no caso do governador? O governador é questão do governo do estado, né? Ele vai administrar, é um cargo executivo, ele vai administrar o governo do estado. E a presidência, a gente já sabe, que é a pessoa que vai administrar toda a nossa nação. Doutor, hoje em dia tem muito relacionado aos fake news. O que o senhor tem a dizer sobre os fake news? Olha, Vinícius, nós tivemos a oportunidade de presenciar, no final do mês de junho agora, estivemos no STF e acompanhamos o julgamento da ADIM, que versava sobre a questão de sátiras políticas, né? Aquelas questões de os programas de humor, os humoristas que faziam sátiras, faziam piadas, brincadeiras com políticos. Veio uma legislação em 2010 que dizia que isso não poderia ser feito. Essa legislação, ela foi suspensa por uma decisão do STF e ela foi definida agora no final de junho, autorizando, deixando claro que é possível sim os meios de comunicação, os programas de humor, satirizar as pessoas que estão envolvidas aí no cenário político. Agora, foi muito interessante ver o posicionamento do ministro Luiz Fux, na época ainda presidente do TSE, deixando claro a diferença entre sátira e fake news. Muito interessante foi observar, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, como que a questão da fake news hoje é tratada praticamente como um ilícito criminal, né? Mas, na verdade, o que é a fake news? É a notícia falsa. A fake news é a notícia falsa, né? E o ministro, ele deixou claro que essa marginalização de notícias falsas é necessário no nosso cenário atual em virtude da internet, né? Aquela coisa, você faz um vídeo falso ali, publica, aquilo viraliza e vira uma verdade. Tanto que o trabalho e o esforço conjunto do Tribunal Superior Eleitoral e dos TRS estão sendo tão grandes que forças-tarefas foram instaladas, junto, por exemplo, ao Google, ao Facebook, para apurar essas situações. Então, hoje, a justiça eleitoral, quando ela localiza uma situação que está caracterizada em fake news, ela notifica automaticamente, por exemplo, a empresa Facebook e o Facebook já retira isso do ar. É muito rápido, é muito sistemático. Foi organizada uma força-tarefa para isso e o ministro Luiz Fux deixou a presidência do TSE para a ministra Rosa Weber pronto para administrar todo o cenário eleitoral desse ano. O que que acontece? A pessoa tem o Facebook, você que tem ali o seu Facebook, e às vezes tem algumas pessoas falando mal de certos candidatos, deputados, senadores e assim por diante. E muitas dessas notícias são falsas. Por isso que é bom procurar a fonte correta, doutor. Sem sombra de dúvidas. A fake news, além de poder ser retirada em decorrência do reconhecimento de ser uma notícia falsa, ela pode desencadear um processo penal eleitoral. Porque pode acontecer ali a difamação, a calúnia, que é um crime previsto dentro do código eleitoral. Então, precisa se tomar muito cuidado com o que se comenta, com o que se curte, com o que se compartilha. Porque, por vezes, o compartilhamento de notícias caluniosas pode ser considerado crime. Então, é bom tomar muito cuidado com todo esse cenário de internet, e não só agora no processo eleitoral, mas isso no dia a dia também. O direito digital, vamos assim dizer, ele vem se aprimorando, e cada vez mais a acessibilidade ao proprietário de contas de internet, a conta de Facebook, a conta de Instagram, é mais acessível. Então, aqueles perfis falsos, aquelas fakes montadas falsas, que muitas vezes é organizada, é construída com um fim específico de trazer notícias falsas, denegrir, caluniar, difamar políticos, pessoas, enfim, estão com os dias contados. A tecnologia e o poder judiciário estão unidos para combater tudo isso. Doutor, uma pessoa vem na rede social, alguém difamando alguém, como que faz para denunciar isso? Olha, a denúncia, ela pode ser feita direto no site do Ministério Público do Estado, ou no site do Ministério Público Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, em ambos os casos, tem um link específico lá no Poder Judiciário, onde ela vai fazer um cadastro, vai colocar o nome dela, ela vai se identificar e pode, inclusive, mandar um arquivo, explicando o que está acontecendo. Um plinth, por exemplo. É possível, é possível mandar isso sim. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa denúncia vai direto para a mão de um promotor de justiça. E, a partir daí, é possível ser tomadas as providências. É lógico, se no caso do candidato, ele também pode fazer isso ou pode fazer na forma judicial, que acaba sendo mais rápido e prático. Mas o eleitor pode e deve denunciar. As denúncias, por parte do eleitor, ela é muito importante para a manutenção da coisa mais importante na eleição, que é a transparência e lisura do processo eleitoral. Doutor, você tem, por exemplo, na rede social uma pessoa que é candidata, que está patrocinando um time de futebol, por exemplo, com o nome da pessoa. Pode fazer isso? Olha, se ele fez antes do pleito eleitoral, não se localiza muito problema. Agora, durante o processo eleitoral é vedado, isso é proibido. Ele não pode estar patrocinando e muito menos com o número dele. É totalmente proibida a confecção de camiseta dentro da prestação de contas eleitoral e para fins eleitorais. Isso é vedado. Doutor, muitas pessoas nos perguntam sobre o voto. Quando a pessoa vota na urna, é confiável? Olha, Vinícius, essa talvez seja a pergunta mais complicada e mais difícil de se responder referente ao direito eleitoral, porque existe muita desconfiança, né? Existe a falta de crença nas instituições e na urna eletrônica. E aí temos vários exemplos de países super desenvolvidos de primeiro mundo que ainda usam a cédula, aquela cédula de papel. E temos exemplos de países que usaram a urna eletrônica muito similar à nossa, o modelo brasileiro, e depois voltou atrás. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz um trabalho muito grande de fiscalização nas urnas. Foi dedicado, no ano de 2017 e no começo de 2018, foram dedicados esforços gigantes para localizar qualquer possibilidade de fraude eleitoral. Chega a ser gritante se nós acreditarmos realmente que existe a fraude. Porque se a gente acreditar, se a gente não confiar no processo eleitoral, aí tudo vai por água abaixo. Olha, Vinícius, a minha opinião pessoal é em confiar nas urnas eletrônicas. É lógico que sempre fica aquele viés de será que é 100% segura? Agora, se não depositarmos nossa confiança nas urnas, na confiança na urna eletrônica e na garantia de que o povo vai decidir, a gente vai ficar num caos. A gente vai viver num caos e na barbárie. Então, eu particularmente, é uma opinião particular minha, eu confio na urna eletrônica. Doutor, muito obrigado pelo esclarecimento. Acredito que você, telespectador, compreendeu um pouco essa situação e denuncie. Se vê coisa errada na rede social ali, procura, como que é o site lá? É o Ministério Público do Estado, mp.sp.gov.br. Pode entrar ali no link? Pode entrar. Você vai escrever Ministério Público Eleitoral no Google, já vai aparecer os links ali, o caminho necessário para você fazer a sua denúncia. Doutor, quero agradecer então pela presença aqui na ITV. Muito obrigado e pode contar conosco sempre que necessário. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, pela audiência do programa. Fiquem com Deus e quero mandar um abraço lá para a cidade de Salto hoje. Fiquem com Deus e quero mandar um abraço lá para a cidade de Salto hoje.